Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de giro de notícias atualizado aqui no canal E a pedido de vocês estou trazendo novamente o giro de notícias do Corinthians Então pra você que é torcedor do Timão, já chega dando o seu like aqui embaixo que ajuda bastante o canal Se inscrevam e ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora para as notícias Bom galera, pra começo de história vamos falar do gramado da Arena Corinthians Que pode forçar o Corinthians a jogar fora da arena e o Morumbi está descartado O Timão corre o risco de jogar fora de casa até a Copa América e a semifinal do Paulistão pode ocorrer no Pacaembu E agora vamos falar de reforços galera Gil admite fim da passagem na China e anima Flamengo e Corinthians Especulado em Flamengo e Corinthians, o zagueiro Gil admitiu que seu ciclo no futebol chinês está no fim e pode voltar ao Brasil O jogador do Shandong Neng fez a revelação em entrevista afirmando que pode deixar a China em breve Sem dizer se tem algum clube que tenha preferência e comentou sobre as boas temporadas que fez no país asiático Com o aceno de Gil para o fim da passagem no futebol asiático, com isso o retorno ao Brasil já começa a ser especulado no mercado da bola O zagueiro recebeu sondagem de Flamengo, Corinthians e Palmeiras nas últimas janelas de transferências Mas em respeito ao contato com o Shandong não se envolveu nas negociações e agora a situação mudou Com o novo panorama, Flamengo e Corinthians se animaram com essa possibilidade de se reforçar com o zagueiro Mas pode enfrentar a concorrência do exterior pela contratação Gil chegou ao Shandong Neng e fez ótimas temporadas no clube Onde sempre foi bastante elogiado pela torcida e dirigentes, tendo uma boa relação com os chineses E agora eu pergunto para você torcedor do Timão Comenta aqui se é uma boa investida e a contratação do Gil A repatriação do zagueiro Gil que fez ótimas temporadas lá na China, beleza? E agora vamos falar do Everaldo, galera O André Sanchez confirmou o interesse em Everaldo e disse que Corinthians não ficará com o Walter Isso mesmo, galera, o presidente do Corinthians, André Sanchez, confirmou que o atacante Everaldo do Fluminense interessa ao clube O jogador de 24 anos está no fim de contrato com o tricolor carioca e tem o seu futuro indefinido O Corinthians está disposto a pagar 2,5 milhões para comprar Everaldo do Velo Clube Porém, o Fluminense tem prioridade para a aquisição De acordo com o André Sanchez, ainda não foi aberta a negociação por Everaldo É um jogador que está no nosso radar, mas não está negociando ainda Declarou o presidente Alvinegro após o Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol Portanto, galera, está aí as notícias que mais repercutiram nos bastidores do Corinthians Para você que quer ficar por dentro de mais notícias é só se inscrever aqui no canal Deixe seu like e ativem as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e internacional, beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima Valeu, falou e fui!